O escândalo envolvendo o Oscar Pistórios teve um novo episódio que chamou atenção nesta quinta-feira. A polícia da África do Sul informou que o investigador principal do caso responde na justiça por sete tentativas de assassinato. O processo é porque o detetive, chamado Hilton Botta, atirou supostamente embriagado contra um veículo com o mesmo número de passageiros em 2009. Já Pistórios, acusado pela morte da namorada Riva Stinkamp, deve receber nesta quinta-feira uma posição do Tribunal de Pretória sobre seu pedido de fiança. O atleta paralímpico foi indiciado por homicídio premeditado por ter atirado várias vezes na modelo na madrugada de 14 de fevereiro. Mas alega que o crime foi um acidente, uma vez que ele confundiu a jovem com um ladrão escondido no banheiro.